Só tu julgas e a tua palavra é o veredicto É preciso ter luz no sítio Para aceitar o veredicto Já estava escrito o meu nome no livro da vida O veredicto do vento até à mármore Os julgamentos improvisados Sem sequer ter veredictos Sou coisa e gritos Ninguém vai parar os conflitos Cancelo e o veredicto Ainda tenho brindamento Como é que é rapaziada? Episódio 31 De Veredictum E que grande 31 este episódio Gostam dessa expressão? Grande 31 Nunca percebi De onde é que veio, não é? É que parece que pode ser um número à toa, não é? E grande 43 Isto foi um 67 E agora se calhar havia Pode haver significado para cada um Temos que falar com o Lasse O Lasse é que percebe o ele de numerologia Será que é porque é final do mês, 31? Não, mas assim até devia ser uma dica bacana E não uma cena podre Tipo final do mês, com o boco caiu Estás bacana, estás a ver? Vais para o Docs Sim Vais para o Docs, a brigarrafa Encontrei-nos no Docs, a brigarrafa Olha, se quiserem pulsar Da água, é Se quiserem pulsar Se quiserem pulsar, não é connosco Mas por acaso tu é curioso porque não sei de onde é que vem essa expressão Do Ganda 31 Isso é uma dica Mas também só pessoas mais velhas é que dizem Vocês nunca disseram isto no nosso dia a dia Pois é, acho que é tipo a segunda vez que ouvi isso A sério? Não, também estás a explicar Não, é comum É relativamente comum Não, é comum É senso comum Ok, é As pessoas sabem todas o que quer dizer Agora nesse caso não é muito difícil Mas vocês usam muito dessas expressões feitas Vocês pessoalmente É pá, sabes aquelas tipo É pá, eu sou muito levado da breca Ou tu a mil Tu a mil Sim, mas isso ninguém usa Tu a mil? Não, não Levado Levado da breca Ah, levado da breca Não, não é muito bom Isso é bom Noddy vai O Noddy a falar com o Mafarrica Pá, tu mesmo levado da breca contigo O Mafarrica louca E o personagem mais feia que eu já vi de ser Porém, sério Mafarrica é feia Ou é o sonso Quem é que é o Narigudo? Acho que não são os dois São as das grandes Narigudos Não sei, agora não estou Mafarrica é um nome que sempre me marcou Olha, que virou até adjetivo Ih, estás a ser ganda Mafarrica Aldrabão Sabes o que é que é um adjetivo que eu curto bué? Parreco Parreca é giro Parreca é bué da fiche Mas parreca é adjetivo também de pênis, não é? Hã? É Não é não, mano Já ouvi a pronunciarem pênis como parreco Parreco? Sim, sim Calama-me aqui o parreco Olha aí Estamos a começar a estupar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, é só porque eu não consigo conceber Ih, nós perdemos bué público agora Nós vamos falar de Lá por Goando No dia 22 de julho E de repente, pessoal Ih, vou ver, não sei o quê Vamos ver as previsões E estamos a falar de Não, mas parreca é um bom insulto Tipo, ih, és grande parreco, meu Ganda parreco que foste agora Estás a ver? Mas, por exemplo, se terem cabeça de parreco Percebes? Cabeça de parreco ganha outras proporções É isso Já, 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 percebo Depende da proporção do parreco Ok Vamos falar de uns parrecos O que é que é um parreco? Não sei o que é um parreco, mas já ouvi O meu irmão chamava-me bué parreco, pá Ah, então deve ser ofensivo Não, não, é Não, mas é aquele ofensivo leve Podes ver, é aquele tipo Ganda parreco Não, é que eu não vou dizer Tipo, bem, agora não tu vamos falar de uns parrecos Já, 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 já De repente Sim, sim E um mandado diss track Já, já, já Que é um sonho, efetivamente Gostava-as que tu me mandou diss track? Gostava, vai, pá É seu boé, é fixe De um rapper Qual é que era o rapper que escolhias? Ah, um bom Já, um bom Já queres fatigar Estás-me levar para aí Porque eu estou bem É um mal Eu estou mal, mal livre hoje Falem bem, falem mal Portanto é que falem Quem é que eu gostava que me investigasse? Eu gostava que o Nair Miller me investigasse Quer dizer, não sei se gostava Não, não sei se gostava Não, o Nair Miller me pôs chorar Não sei se curtia que o Nair Miller me investigasse É, pensando nisso Olha, falem instigar Falem instigar 22 de julho 22 de julho Próxima semana Yes, sir Quem ainda não tem o seu ticket Que vá comprar Tem de pegar os bilhetes, malta Devem estar a ir que nem andorinhas a voar Yes, sir E, portanto, ir de pegar o vosso Andorinha, ok É, é, é Mas sim, lá para o One Round Vamos fazer aqui uma overview Não é uma preview Não é bem uma preview Mas sim, mas uma overview Assim de todos os battles É uma previsão Vamos mandar os nossos textos Vamos usar números Que nós tivemos horas a pensar nisto 3-0 Vão dar 3-0 mesmo sendo só uma ronda Cenas assim Olha, 3-0 muito simples Isso é a definição de capote numa ronda Ok, olha Para falar em capote numa ronda Que pode ou não acontecer Vamos, se calhar, passar para a battle Onde se está mais à espera Que o vencedor seja Ok O Zé O Zé O Zé Zé contra Slark Já Acho que é pelo público Não é? É expectável que o Zé Ganho Sim Mas acham que pode haver aqui Algum perigo Do Slark Vamos só fazer um disclaimer Estes pensamentos Que nós estamos aqui a ter São, se calhar, os primeiros pensamentos Que estamos a ter sobre as batalhas Em voz alta Ou seja, eu pelo menos Não fiz nenhuma preparação Então qualquer opinião minha É mutável É só mandar para o ar Como são todas, na verdade Se a tua opinião for imutável Ao longo da tua vida Tu não estás a evoluir Fact Estão a ouvir isso? Estão a ouvir isso? Estão a ouvir isso? É verdade Contaram? Porque é verdade É factual Estás bem Pronto Mas sim, Slark Zé Slark Zé Quem é que é começar? O Slark está numa fase a descer Isso é muito importante mencionar Principalmente a última battle Se cá ainda alguns não viram Contra o AM Foi complicado Que as coisas não foram muito bem Não foram muito bem Por isso acho que ninguém vai dar favorito ao Slark Não, não E o Slark vai ter que dar aquele redemption arc Para Não precisa de ganhar Mas precisa de mostrar que tem qualidade Ainda estás a ver Acho que isso já é uma vitória Porque as últimas duas battles foi Isso já é uma vitória para o Slark Ele conseguir sair Mas sabes que muitas vezes Perdei que ele fosse Muitas vezes Meu caro colega de podcast Cachif Sim É na lama Que se encontram as melhores oportunidades É E é com esta perspectiva Que eu estou a olhar para esta batalha Porque eu acho que Se as expectativas Se não há expectativas para o Slark Se ele tem estado num crescendo Tudo o que ele fizer Que seja assim mesmo bom Vai ser Incrível Vai ser incrível Porque vai ser levado Ele vai ser levado para cima Facilmente Com uma boa prestação Estás a ver? E eu acho que tipo Na verdade Apanhando o Zé E tendo ele na fase É a melhor fase para apanhar-se um tubarão Que é Se tu fazes uma prestação Mega fat Mesmo que percas a battle É tipo Não Voltou Voltou Estás a ver Dito isto Acho que o Slark Slark Diz-se aí Slark O Slark Só para manter a Acho que o Slark Tipo Nesta batalha Tem algumas coisas a provar Sim Eu acho que ele tem E eu espero que ele entre Com essa fome Para vai ser preciso Porque ele tem o que é preciso Para estar entre os Não digo já entre os tubarões Mas ele tem o que é preciso Para ser um bom battle rapper Ele é um battle rapper Riz no seu melhor E ele não tem estado no seu melhor E a gente sabe disso Então Por isso acho que esta battle Vai ser bem importante para ele Para mostrar que ainda tem a skill E é uma battle Que não me interessa Tipo Não me interessa O outcome Não me interessa Tipo É provável que o Zan ganhe Que o Zan ganhe Tendo em conta Tipo O que se tem passado ultimamente Mas acho que é Tipo É uma oportunidade perfeita Para o Slark Fazer o Redemption Arc E voltar aí E voltar aí com força Quanto ao Zan Não estou à espera de Não estou à espera de De menos Vai trazer o mesmo nível O que ele costuma trazer O Zan é um gajo Que Sempre foi empenhado E E vai para destruir o Slark A verdade é essa Vai meter o último prego no caixão Esta expressão não fica tão bem em português Pois não Não há uma expressão portuguesa para isso Estou a tentar lembrar É o último prego no caixão É o último prego Não é a última cajada Uma coisa assim Não acho que não Ah a última machadada final A última machadada final Isso era a grande Uma cajada Uma cajada Uma cajada de Sintra A última cajada Olha a última cajada Para os rappers estão aí Isso é barro Não mas é verdade É machadada É o último É machadada final Isso era um grande nome para evento também Smashadada final Machadada final E o Dizacertinha que viria mais em português Porque era uma cena mesmo Mega portuguesa Mas já pronto Eu acho que o Zan vai ganhar Slark Prova-me o contrário É por aí Acho que vai provar toda a gente Quase é ele mesmo Já Espero que sim Passou-se outro adversário Ok Mas tipo o Zan O Zan é fácil top 5 Sim É fácil top 5 E discutivelmente para cima Pronto Mas é fácil top 5 da atualidade Portanto Quando falamos de tubarões Ele é aqueles tubarões Os maiores mesmo Martelo Por acaso não sei se o martelo é muito O que é que sabes O que é que estás a par de animais É o tubarão O martelo é o Qual é que é o maior tubarão É o branco O branco é fudido Sempre que tem branco Tudo que é peixe E tem branco a seguir Tipo baleia A baleia branca É gigante E a azul também Sim Sempre tem cor ao lado É forte Qualquer cor Ou é mais supremacia branca Não sei se posso falar desses assuntos Porque tu podes Estás a ver Eu posso Estás-nos a deixar num ambiente desconfortável É melhor continuarmos Mas sim Há tipo tubarão vermelho Não Mas por exemplo Quando os peixes Tenho uma ideia Quando os peixes Têm o nome de outro animal ao lado É porque não são assim tão fixe Imagina O tubarão-tigre É bacano Mas é pequenito Grande da nome Tubarão-tigre É Dá pausa Mas é pequenito Estás a ver O peixe chegado É um peixe grande Estás a ver Mas o gajo nem faz muito mal Tu tens bem noção Eu não faço Imagina Os peixes têm um conceito Os tubarões Mas os tubarões atacam Porque é bacano Mas os peixes Tipo O critério deles é Sem mais pequeno eu como É o critério do peixe Sim O peixe funciona assim Portanto por isso é que não se pode ter Não é muito do mundo animal Ah não Então O leão ataca cenas maiores A leoa no caso Ataca cenas maiores O leão também Os gajos são preguiçosos Mas pronto Mas sim É que ele sempre Nós temos que fazer Não existe tipo um tubarão-baleia Ou coisa assim Existe Não é boa da grande Não É o maior Tubarão-baleia Acho que não é o maior Acho que não é o maior Ok Mas é meio Sugero-loca É meio chubby É verdade Não sei Tubarão-martelo Também é um bom nome Eu gosto Tubarão-martelo Eu gosto de lembrar aquela barra do Barnes também Qual? Tubarão-martelo Martelo Mas não me parece Pronto Mas posto isto sim Zé é muito Provavelmente É o favorito do público Sim Isto é aquela cena Em termos de favorito Underdog É uma diferença gritante É gritante Acho que é gritante Por causa das últimas prestações do Slark É mais por aí É mais por aí E não só E não só Não vamos respeitar o Zappa Não só Mas as últimas prestações não ajudam nada mesmo É isso Mediante das últimas prestações O Slark agora falou assim Olha boy Agora vens com cachezito Mas vens para o Lacantera Ninguém dizia Ai absurdo Não Ninguém dizia nada Dizia tipo Ok É a forma dele dar Rebound à cena Mas vai contra o Zé Portanto não Pá Acho que não é discutível Não estou expectante Acho que ele vai Acho que ele vai dar step up Estou expectante E para ver ao vivo Porque ao vivo é sempre outra coisa Ao vivo Ao vivo é sempre outra coisa Facts Então já Bem Vamos para mim Para a battle É verdade que eu estou mais ansioso Ok Há outras que podem ser melhores Mas este é que eu estou mais ansioso Ok Joker contra o Jonek Ah é o teu boy Sim São os meus dois boys São os dois boys É o português do Joker É o português do Joker Mas é São os dois fortíssimos Performances fortíssimas Barras fortíssimas Estás a ver E acho que O I.M. já não podemos ter esta conversa De afirmação Factos Já não podemos ter esta conversa De afirmação Porque o I.M. já está no nível de tubarão O Burn já disse O Burn já disse Sim Já falei do carinho Teve carinho de Burn Carinho de Burn Mas sim Mas o Jonek Acho que lhe falta Uma battle contra alguém Como é o Joker Que é um tubarão Para Também calar-nos com a afirmação Porque é um boy que Mas sendo o Master também é tubarão O Jonek O Jonek Está a caminho Está a caminho disso Todas as battles É tal tal Em toda a gente Esta battle vai ser chapada na cara Esta battle é fixe Porque estão num momento Têm com a afirmação Dessa battle Pois é Porque o Joker Pronto Teve battles contra tubarões Mas perdeu ligeiramente Na opinião do público Debativelmente Sim E o Jonek é tipo o melhor Golden boy Então é o desafio É aquele clash Boi bem visto Não é que o Joker precise de se afirmar Mas o Joker precisa de uma W De uma vitória Oficial 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 Whatever that means Estás a ver? Mas eu não sei se o Jonek é o boy Para ele ter uma vitória oficial Está a ver? Há este aqui Vai ser bem interessante Mas tem que ser pré Porque não baixava muito o nível Sim, sim É também a dica Tem que ser um nível mais ou menos equilibrado Acho que é o momento perfeito Para haver esta batalha Sim, sim Também acho que sim O Jonek claramente precisava de um desafio maior Sim E o Joker precisa de Também vai ter um desafio duro Sim, também Porque E depois é aquela cena que é Quando o Joker batalha com um gajo já muito Rodado em batalhas Experiente Como é um gajo tipo de um Wilson Não é que tu já saibas O que vais esperar do Wilson Mas tu já sabes que ele vai ser rijo Sim Mas ao mesmo tempo também Já tens muita coisa para explorar do Wilson Ou de uma pessoa que já se deu à morte tantas vezes Com o Jonek é mais difícil Estás a ver? Tipo o Jonek Como tem menos batalhas Tem menos experiência E tu não sabes muito bem o que esperar E nunca vimos um round só Sim, não Exatamente Exatamente Ou seja Claro que o Joker reconhece o skill do Jonek Estás a ver? Sim Como é óbvio Acho que não dá para dizer que não Mas é essa a cena Estou curioso para ver Que ângulos é que ele vai trazer para o Jonek Porque para o Wilson Estou a falar do Wilson Porque é a batalha mais profunda Sim, é mais difícil Eu posso lembrar do Por exemplo o Joker Foi para alguns pontos Onde nós já sabíamos que ele ia Estás a ver? Tipo o trabalho do Wilson Ou o Brever Mas para o Jonek Estou curioso Porque quando és assim Um newcomer Não tens assim tanto exposto Newcomer Aquilo já não é bem newcomer Sim, sim Um gajo que está há pouco tempo Comparativamente O Wilson tem mais de 20 battles E em várias ligas Sim, em várias ligas E o Joker também E o Joker também E o Jonek Não tem um portfólio tão grande Exatamente Com muita qualidade Mas não é assim tão grande Então acho que o Joker E o Joker é um gajo criativo Então acho que Estou curioso Eu estou aspectando É aquela barrel Que eu não queria ver nenhum perder Estás a ver? Por isso é que eu Por isso é que eu destaco esta barrel Eu vou o Joker Pela experiência Estás a ver? Porque já o vi em one round Que esteve muito bem Sabemos que o Joker A nível de performance Não é? Se lhe disserem Olha, tens um round de 10 minutos Para cuspir Ele vai cuspir os 10 minutos Na boa E o Jonek eu nunca o vi No contexto do one round Estás a ver? Estou a perceber Então vou mais por aí Mas se o Jonek ganhar Não me surpreende nada Ok Eu dou favoritismo ao Joker também Sim Acho que o favoritismo Esta é outra batalha Em que tu não consegues Dar o favoritismo ao Jonek Porque o Joker Já se provou Contra alguns dos melhores Battle Rappers Da liga Barra das ligas E o Jonek ainda não o fez Sim, sim Dito isto Eu ficava surpreendido Se o Jonek ganhasse Por outro lado O Jonek sempre que se mostrou Acho que não houve brancas nunca Acho que a performance aqui Também vai ter um bom Acho que já houve Mas ligeiramente Não foram coisas agressivas Acho que a performance aqui Também vai ter um papel importante E nesse aspecto O Joker está na mão de cima Yes Acordo By the way, Joker Joker É isso que eu te quero perguntar Se estiveres a ver isto Porque eu sei que toda a gente vê isto Diz-a-se Diz-a-se também está a ver Está a aprender português Eu não sei se diz Joker Ou Joker Eu prefiro dizer Joker Porque é tipo Se o teu nome é inglês Sim Eu vou de Joker Mas eu já ouvi muitas vezes Eu já disse Joker Estou sempre a trocar Acho que é magia Acho que podes dizer o que quiseres Sim Mas estou muito expectante Não consigo dar a vitória ao Jonek Mas pode ser que seja gasolina para ele Yes sir Depois temos Xisco com Sádico Portanto um dos organizadores da Smole Que encontra um dos ex-organizadores da Smole Que já estiveram juntos Inclusive na organização Primeira pergunta Vai haver lavagem de roupa suja Por parte do Sádico Que é sempre boé pessoal Ui será É como que tiveram trabalho na mesma empresa Eu acredito que sim Acho que do Xisco não Tipo espigar o Xisco Tipo evita cagar na casa de banho Estás a ver Entai Isso era uma cena boia Era boi top Isso era duro Isso é daquelas mentirinhas giras Para que se podia meter Claro Claro E que eles fazem isso Que eles são malandros Todos uns malandreicos Mas a cagar a ver Entai Nunca ninguém puxou essa Nunca ninguém puxou essa E agora também não podem Porque agora de repente é nosso Isso é bait Estão-nos a baitar É bait Pode ser influência Nós deixamos Já deixamos Só dei um charato de veredicto Estamos bem Mas sim Nós nunca ouvimos uma barrel do Xisco Ouvimos falar muito bem Só ouvimos uma da Galda Knockout Ele restriou-se na Knockout Certo Mas ele também Já foi Já foi Já foi Ora, não Rap Gladiadores também Tens lá umas cenas do Xisco Sim, sim Mas os adversários Recentemente não Mas os adversários não estavam à altura dele Não, não Vou falar sério Sim, sim E ainda não vimos aquele contra o flap E há em Covid Dizem que ele teve o é bem Lachasse Que dizem que o O Xisco matou o flap É o que dizem as ruas Nós não sabemos Mas o flap tem boi-haters Já está no Patreon ou não? Não sei, por acaso Olha, vão Paguem Chequem Paguem-me lá Paguem-me lá Paguem-me nisso Chequem Nem nos pediram Parece-nos Ninguém nos está a pedir Não, mas é Tenho mesmo curiosidade É essa Já, já, por acaso não sei Porque o flap é bom Eu gosto do flap Eu gosto do flap Eu gosto do flap também Eu sou fanboy do flap Eu sou Eu curto bem do flap Mas eu sei que Eu sou fanboy Não, curto bem do flap Não sei porque ele não está aí A aparecer mais nos eventos Não se pode ser a vontade própria Foi por causa da pera, acho Não, é verdade A pera que ele levou Do grande jogo Eu sei que estás a falar Do goatee dele Sim Pois isto Estavam a olhar E pensavam Esse boy está aí a falar Ué, é diferente Não, o flap é para quase Tenho de saudar de viver a batalhar Tenho de saudar de viver a batalhar Mas sim Eu nem sei o que é que é de esperar Desta brilha Também não sei O sádico Diz que é uma incógnita para nós Já, já Não pode ver Já, já, percebo O sádico é uma boa experiência É diferente, mano O sádico vai trazer Ganda performance Eu sinto que o sádico Está melhor do que nunca Vou dizer isto Está mais confortável nesta Eu acho que Desde que a batalha com o Burns O gajo tipo Eu ia agora dizer Se eu gosto de dizer Educação Não, mas é verdade, mano O gajo deu um bounce back Eu acho que ele está Mais rígido que nunca Tipo, não vai Vou dar o favoritismo ao sádico Também Por desconhecimento também Sim, sim, sim Do que o xisco anda a fazer Tenho uma pergunta muito relevante Quem é que vai rodar a moeda? Vocês não pensaram nisso Eu sei que vocês não pensaram nisso Vai ser o Strato Achas que vai ser o Strato A rodar a moeda? O Eddie vai batalhar neste dia Vai ser o Strato Ou o Nine Miller Tu já rodaste a moeda Aqui no episódio Lembras-te desse momento? Rapaz, você tem hora a ver, boy É verdade Meto o Mike a rodar a moeda Pessoal Meto o Mike E aí eu sei que tu vais treinar Não, é isso Mas treinava Estás sentado nas escadas do prédio E assim No meu tempo Mas ainda que eles têm aquela moeda custom É maior É mais fácil É maior, é mais fácil Mas vais estar habituado A moeda normal Que depois mandas tipo Como é que são moedas de 2 euros? Calma, malabá Achas que eu estou aí com moedas de 5,5 euros? Olha, era grande crossover O Malabá ir lá ver o evento E rodar a moeda Isso era best crossover episode de sempre Olha, a dica Quando aconteceu uma smoking Contra a nocaute Espero que sim Mas a dica vai ser O X vai mandar a moeda E o Malabá vai agarrar Fica a dica E haver até battle de moeda Sabes? Como assim? Quem roda melhor? X contra o Malabá Trouxes Fazer trick shots Fazer trick shots com a moeda, mano E eu quero ver quem é que vai Mandar bater com a linda Língua, palhas com a boca Cospes Pau, cara Crazy Mandar a careca do abismal E fazer ribão Ih Uma grande dica Uma grande dica Eu disse a abismal Porque é a melhor careca Do game Até já tentei ter fotografia aqui Mas os meus colegas de podcast Não É verdade Pá Isto é uma democracia Então não deu para passar E tu estás claramente Sempre em Tu perdes sempre Sim, eu perdes sempre Todas as minhas ideias Para este podcast São votadas É verdade Muito rápido De forma contrária Sim, sim, sim Bem, posto isto Vamos dar então A vitória ao sádico Por desconhecimento Sim Não, não Calma Vou cimentar a minha opinião Não é só desconhecimento Não é só desconhecimento É mesmo tipo O sádico está muito rígido O sádico é bom O sádico é muito rígido É muito rígido E tipo O sádico tem mais a provar aqui Talvez Não sei Lá está Eu não vi a batalha com o Flap Se calhar o gás está na moto de cima E nós Aparentemente Nós não sabemos E nós não sabemos Porque não Porque não estivemos presentes No infarto Então já Mas já Vou com o sádico Mas sádico Estou bem curioso Estou bem curioso Para ver o que é que vais trazer E Vai ser boa batalha Vai ser uma vitória engraçada Vai ser boa batalha Acho que o sádico vai ser Ué pessoal Acho que com aí surgir cenas Aquela parte pessoal Que ele traz Mandar rumores para o ar Falaciosos ou não Faz parte da batalha Não vou criticar Faz parte mano Val tudo Por aí Falar em grande batalha É o que se segue Flájó AM E esta battle vai Quem tiver menos brancas Quem tiver menos brancas Ganha Mas eu vou ser Estou bem pragmático Para esta batalha Não estou com expectativas mano Não consigo ter expectativas Para uma batalha com o Flájó Tipo Porque já fui defraudado Algumas vezes Não 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 estou a dizer isto Adoro o Flájó com battle rapper Já disse isto Boa vezes Mas tipo Ele é wild card Na forma como ele vai Preparar a batalha mano É isso que me preocupa Você acha aquela dica Se tudo correr bem Vai ser das melhores battles Ou até é melhor Já No melhor cenário possível Em que o Flájó Dropa tudo o que ele escreveu E o AM também E o AM também Vai ser uma batalha Incrível Incrível Tipo o clássico Tipo um clássico Num cenário Em que o Flájó Vai encravar E o AM também Mas vou falar mais do Flájó Porque já vimos mais cenas Dessas a acontecer com o Flájó Vou ficar bem desiludido Porque Porque saiu o talento Que o Flájó tem mano E quer boé Que ele cuspa tudo direitinho Campos tem né Pois infelizmente tem em branco Ou alguma coisa E até mesmo por respeito ao AM Porque é um boy Que está a crescer imenso Já é um tubarão martelo Que não é dos maiores né Já é um tubarão martelo Claramente Tubarão martelo Da Smoking Que estupidas Golden boy Por isso é que não somos nós A dar prémios Por isso é que não somos nós A dar prémios Mas já tipo O AM já merece Este palco E eu espero que Espero que o adversário Esteja ao nível Do AM É mesmo isso que eu vou dizer Espero que o Flájó Esteja ao nível do AM Não mas o AM também Tem tido brancas Mas não é a mesma coisa Sim é um bocado diferente Há brancas e brancas mano Sim então é verdade Sim É verdade Depende de onde compras Sim Sim Verdade Verdade Não o Abismal Por exemplo Teve brancas com o Punch Já podemos dizer isto Até este stage Sim sim já Naquele segundo round Mas recuperou Mas recuperou Cuspiu o round todo Isso aí não me choca muito Claro que num taca-taco Vai ter impacto Se calhar para definir Um vencedor O AM contra o Vaz Teve aquela branca Na última ronda Que cortou-se Uma boa parte Por isso acho Mas o Vaz também Como teve Contrabalançou Então espero que seja Uma batalha livre Desse tipo de eventos Como é só uma ronda Estou confiante Que não vai acontecer isto Tudo é curioso Porque não sei mesmo O que é que o FlyJoy Vai trazer para atacar o AM Porque há pouca informação É porque há pouca informação E porque o AM Tem sido flawless Sem batalhas Mas não há muito Que tu possas pegar Estás a perceber? É difícil Acho que mais do que o AM Ser bom É difícil O que é que vais dizer Contra o AM Porque não há muita coisa Dele aí fora E o FlyJoy tem um registro Que costuma dar tal-tal Quando está dentro Dessas temáticas Tipo quando explora o adversário O gajo costuma dar tal-tal Estás a ver? Nós vamos ter que fazer Serviço público aqui Trazer o AM Para ele explicar Tudo da sua vida Todos os battle rappers Vão estar aí Com um block note Isso era uma dica Isso era uma dica Mas é nesse aspecto O curioso Dito isto O FlyJoy Sabe dar tal-tal Com temas pessoais Do adversário Mas também sabe dar tal-tal Aquelas sigas também Na punts por punts O gajo é pai grande Aliás Nesse jogo Acho que ele é mais pai grande Do que se for tentar Explorar temáticas Então E estou curioso Para ver os ângulos Que o AM vai trazer Contra o FlyJoy Se vai trazer as cenas Mais batidas Das brancas Que se calhar Não dá para fugir também Vais ter que abordar Somehow Mas definir um vencedor Aqui é muito difícil Eu até te vou passar a batata E vou te perguntar já Mike Que é para eu ser o último Eu Boa dúvida Porque é como tu já referiste bem É uma batalha que eu tenho Muito medo de nos iludir Porque a probabilidade De alguém ter brancas E isso afetar muito É grande A probabilidade dos dois Até terem brancas É alguma também E acho Eu acho sinceramente Que vai ganhar Quem tiver menos brancas Eu acho que é por aí Também estou por aí Eu não consigo dizer Não consigo dar o meu verdito Porque Porque só tu julgas Eu estou pela minha verdito Mas sim Mas eu não consigo Porque acho que vai depender muito De como é que Cada um dos barrel rappers Está no dia Então eu não consigo dizer Pá, acho que vai ganhar Eu estou aquilo Porque acho que é O que tiver menos brancas ganha Porque os dois Vêm fortes Os dois vêm fortes É um bocado politicamente Correto Digo-te já Mike Pá, já Mas é a realidade Acho que é estúpido Já, já, faz sentido Faz sentido Eu Eu Por isso é que ias cantar agora Eu não sei André Sardê Não é André Sardê É André Sardê Ou João Pedro Paz Não, não André Sardê Ele ainda está a dropar Não sei Tem um grande nome de artista Não, não curto muito Sardê Sardê É o único Tu ganhas bem no nome Já, mas só por ser único Não quer dizer que é bom Tu ganhas bem no nome Ganhas, ganhas Ganhas Mas em Sardê não ganhas O António Costa Foi a única pessoa Que vingou com o nome normal Nome mais genérico de sempre Foi o único que vingou António Costa É o único É Diz-me outro Tens nomes assim Indiscutíveis Tipo Rui Jorge Rui Jorge Não estou a lembrar Não há Porque toda a gente tem nomes Imagina Cancelo Se a gente está em futebol É crazy Cristiano Ronaldo Coentrão Coentrão Bernardo Silva Olha Não é um cato bad Não é aquele nome Sim Ele ia vingar Porque ia ser advogado Sim, sim Verdade Ia estar na católica Então a dica ia correr bem É verdade São morista São todos São todos Sim, mas tens ver poucos Sim, depois é a cena Se tu for as bad Metes três nomes Antunes Antunes é icónico Antunes é bom nome Não, não, não É só Antunes É só Antunes André Almeida Mas André Almeida Tem ali meio Tem dois A's É de Loures É de Loures E a dona também Sharado do milhado Apesar que lhes dá Sharado da dona de Loures Olha, grande beijinho Lútero d'Oro O melhor útero Grande conceito O melhor Olha, está discutivelmente Entre o primeiro E o segundo melhor útero de sempre Qual é que é o outro? É a mãe do Messi Achas que sim? Sim, sim Não, Michael Jordan ou não? Ah, boa dica Seria para aí, já Já, boa Por um mês Ele teve alguns problemas Até há umas dicas Comércio e Autista Sim, sim Não, mas Mãe do Númias Mais funcional que aquilo Acho que é impossível Ser verdade Dona de Loures E a mãe do Númias Que eu não sei quem é Um grande beijinho Já agora Achas que sim? Sim Númias é o melhor Vasco-Bolista de sempre Sim, sim, sim Perfeito Está a brilhar aí Na Summer League, rapazes Um homem no meio das crianças Está aí com os números interessantes Bullyball completamente Ah, vira o Embanyama Isto já dá uma semana O Embanyama 2, 3 Ah, também isso Pensava que ias falar Ah não, que o segurança dele deu Sim, isto agora que nós Quando isto sair Vá ao menos Houve também mais alguns desenvolvimentos Nesta cena Sim, já houve Segurança foi preso Mas há vídeo, temos Sim, sim Acapanhado Sim, sim Boa fogo a parte fora da mão Crazy É logo a Britney É um crossover weather É estranho Mas sim Estávamos a onde? Estávamos a falar já ao AM E tu disseste que Vocês dois deram o mesmo verdito Sim, sim Eu vou ser consistente Dá um nome No dick sucking Sim É muito por aí Não, o AM vai ganhar Ah é, o AM é o teu boy Não, mas não é por o AM ser o meu boy O AM Vocês têm o vosso ponto das brancas Eu vou ao contrário O AM foi o mais Entre os dois é o mais consistente Percebo Então vou por aí Estás a ver Em termos de dicas O Flajó dá mais tal-tal Em punch O AM constrói melhor Talvez Talvez Sim Olha, só quer dizer uma dica O AM está com fome Sim Mas o Flajó também É, o Flajó também O Flajó está sempre com fome Quando é pastigado Sempre com fome É verdade Quando é pastigado Ele não quer bem saber Se tu és quem Olha, mas a última vez que eu disse Que eu sabia que o Flajó não ia falhar Ele não falhou Que foi contra o Ed E na do Shira Soundfast Com o Joker Que ele não foi Mas nós fizemos previsões Não fizemos previsões Não falámos Não falámos muito disso Mas pronto A última battle dele Foi contra o Eddie E com o Hubei Por isso Até foi a melhor Foi a melhor performance Talvez Foi Foi flawless Foi boa É flawless Por isso Isto é só uma ronda Por isso estou confiante É uma ronda Pois é Isso aí tem um fator Acho que às vezes é pior Eu acho que é Eu vou dar favoritismo ao AM Pela consistência Se os dois cuspirem Já, tenho uma resposta perfeita Estou feliz Se os dois cuspirem Ou querem cuspir Sem brancas Vai ganhar Quem for em segundo Hum, já Isso é uma boa dica Mano, batalhas de uma ronda Já discutimos isto Batalhas de uma ronda Conta o Ué quem acaba Quem acaba Mano, é importantíssimo Tipo É importantíssimo Tipo Consegue sair na moda de cima E para quem vai votar Segundos depois Vai fazer a diferença Sim, já vai com o balanço Vais com o A última coisa que eu vi Aquele hype Então Então, já É essa a minha resposta AM AM por ser mais consistente A serem os dois flawless Se cair a quem cuspire em último Vai ganhar Ok Boa resposta É, boa resposta Também fugi Sim, por isto também Não, fugi Porque é difícil É difícil Imagina, nesta próxima Nós já vamos dar um Um vencedor É? Estás confiante? Estou Qual? É de aventura contra o Wilson G Vamos dar um vencedor? Vamos dar um vencedor Já, não sei Estás bem confiante Não, não sei Quem vai ganhar Não, porque acho que aqui Não há bem ângulos Desse tipo de escapatória Como tivemos do anterior Sim, é por favor Os dois não vão ter Há, não Os dois vão ter Uma performance incrível Vão se matar Dois vidas diferenças O Eddie mais na construção O Wilson mais na punchline Eu fico quase triste Desta batalha estar a acontecer É, não é? Porque a outra já foi tão perfeita A primeira foi um clássico É um clássico da Tuga Mano, aquela batalha Foi o comeback das batalhas Aqui na Tuga Eu acho Sim, sim Também concordo Mano, aquela batalha foi incrível Quem ganhou? Lembram-se O Eddie é que ganhou Acho que o Eddie ganhou no Júlio Para vocês Para mim foi o Eddie Para mim foi o Wilson Para mim foi o Wilson O Wilson para mim também ganhou essa Mas não foi por muito Não, não Foi por muito O Wilson veio com boy fame Nessa batalha, mano Eu acho que sempre vejo a battle Tipo, troco Eu não, eu não Nunca E não concordei com o Júri Não concordei com o Júri Logo da primeira vez Que vi a batalha, mano Tipo, acho que o Wilson Deu tal-tal, já Eu acho Acho que o Wilson ganhou também Sim Por isso Não sei bem o que esperar Desta batalha Porque não sei Qual é a seriedade Com que eles se vão enfrentar Porque eles também não se dão mal Então, tipo Não sei se vão ser mais engraçados Por ser uma ronda Porque também já as mil Saíram boé a vida um do outro Numa batalha anterior Há mais a dizer É isso Vai ser mais uma demonstração de skill Do que outra coisa Porque eu não sei Como é que é a relação deles Mas o que ouvimos É que os gajos Picam-se boé Mas dá-se bem Em chat Mas na boa Mas na boa Ou seja, no sentido da relação pessoal Não sei se caiu após a battle Tipo, ficou ainda pior Acho que não Estás a ver Acho que não há bifo Então fica mais a pessoa por aí Eu acho que vai ser uma batalha Ao estilo de... Ao estilo do... Exatamente Era o que eu ia dizer Percebo, estás a dizer Vai ser esse tipo de batalha Tipo, competição de skill Não há bad blood Tipo, já se mataram há um ano e pouco Ou dois anos Não se me lembro Então, já, tipo Espero que não... Lá está, é isto Nunca é que manches a primeira batalha Estás a ver? Eu queria que esta batalha Não entrasse para os livros Mas, já Mas vai entrar É aquele remix Que o som original é tão bom Que é perigoso É perigoso Mesmo que tragas grande a caneta É perigoso, já Porque aquela primeira já é icónica Então, já Não sei quem é que vai ganhar O Eddie... Não sei, boy Eu vou dar a vitória ao Wilson Quase esclarecedoramente Não, porque o que eu senti O que eu ando a sentir E o que senti Agora no último evento Não é? No Lapurga Da batalha, pronto Tanto do Zé contra o Eddie Como do Wilson contra o Joker Funciona bem lá Isto é a vitória de júris Que eu estou a dar Sim, sim, sim Funciona muito melhor lá O estilo do Wilson Porque eu senti O Eddie estava com umas construções Fodidas nesta battle Acho que o Zé ganhou Pronto, como já foi dito Acho que o Zé ganhou Mas... Pá, mas não foi assim Uma diferença assim tão grande Acho que quando virmos em casa Acho que ficamos tipo Já, o Zé ganhou Mas... Sabe? E ali parece que o Wilson Com o Wilson também Parece que o Eddie teve mal Quase Pela reação do público Pela reação do público Sim E isso influencia obviamente Possivelmente nos júris Então acho que lá O Wilson vai ganhar Ok Sim Estou a ver o que estás a dizer Minha questão é Não achas que o Eddie Vai aprender Aprender alguma coisa Desde a batalha com o Zé? Mas é o registro dele, mano É o registro da construção Não, não é? Não, não digo que... Pode-se reinventar, mano Sim, pode-se reinventar Mas em um mês É, why not? Ele também sabe mandar punts Sim, também é verdade Aliás, ele faz isso constantemente Não estamos a dizer Que ele não tem punts line Não, não, não Então já Mas já, talvez É que o Wilson Já, o Wilson vai Vai cuspir punts line O Eddie também Mas a performance do Wilson Para agarrar público Faz boi da diferença Até pelo tipo de barras Ele às vezes manda aqueles Aqueles trocados Aquelas referências Que ninguém apanha Mas quando não usa essas Agarra, agarra Agarra É engraçado com o Joker, mano Ele trouxe barras boi da Fani Misturou as cenas todas Boi da Vani Foi um bom equilíbrio Ele é bom a avacalhar também, mano Ele é bom a avacalhar Acho que o Eddie Vai precisar de uma estratégia Eu disse isto Eu disse isso antes Na batalha contra o Zé Que eu acho que ele iria precisar De mudar a estratégia Para bater no Zé Na minha opinião E isso não aconteceu Porque ele constrói muito E constrói muito bem Sim, sim É o estilo dele, já Mas se estás a apanhar um punchliner Eu acho que tens que mudar Um bocadinho o teu Principalmente para uma volta agora Estás a ver? Sim Principalmente para uma ronda Mas acho que contra o Não podes construir muito Mas numa ronda Acho que sim, é isso Mas acho que o Zé É mais difícil para o estilo do Eddie Batalhar contra um Zé Do que contra o Wilson A sério? No sentido de que o Zé Traz muita punchline a seco Traz referências também Mas não tantas como o Wilson Então nunca há momentos mortos Todas as barras do Zé têm reação Ok Porque são sempre auto-explicativas Mas acho que eles têm estilos similares Mas percebo o que estás a dizer Sim, mas eles têm estilos similares No sentido de Não têm assim muita construção Ao nível do Eddie Têm sempre punchline, punchline, punchline Mas o Wilson Traz muitas referências E bem Na minha opinião Porque eu gosto Até as referências que ele traz São coisas que eu normalmente também vejo E acompanho Portanto eu pessoalmente gosto Mas percebo que eu não gosto Quando ele traz as referências de box MMA Eu percebo bem Sim, sim Percebo bem Mas eu como gosto Mas podes não gostar e reconhecer Sim, sim É o que acontece Sim, também Às vezes apanhar a segunda ou a terceira Mas as dicas são boas Mas acho que o Zé é muito mais a seco E como é muito mais a seco Vai ter sempre reação E se o Eddie passar duas, três barras sem reação Acho que perde nisso O Wilson A reação vem quase barra sim, barra não Se estivéssemos aqui a fazer graficamente Porque traz uma barra a seco Uma com referência E o People não apanha tudo Então acho que é mais difícil para o Eddie Batalhar com o Zé Do que contra o Wilson Suposto isto Acho que lá No júri O Wilson Acho que pode levar vantagem Eu acho que o Wilson é o favorito Neste caso Neste ocasião Mas para mim Eu percebo que estás a dizer Mas é o Eddie difícil Ele não dá um favoritismo ao Eddie Sempre que o Eddie batalha É o Eddie difícil Ele não dá favoritismo ao Eddie Eu sou fã do Eddie O Eddie é esse boy O Eddie é o boy O Wilson Explora um ângulo bem Que é a parte funny Mas ele é muito bom A fazer isso também Tipo Trazer barras engraçadas Para cativar o público Acho que o avacalho do Wilson É melhor que o avacalho do Eddie O Eddie não é muito bom no avacalho Sim é isso Aliás Ou nunca mostrou Pode ser Mas acho que numa ronda O avacalho vai funcionar Vai, vai, vai Ser só gozão por ser gozão Gozar com a tua roupa Gozar com o teu cabelo É a batalha com o Joker Mano Aquilo teve um misto de tudo Ele é muito completo Sim Gozou com a namorada Gozou com os dentes Não sei o que E isso funciona Boa da bem Esse estilo quase a Mais antigo Quase a Yang Estás a ver O Yang Se voltasse agora E se fosse batalha de um round O Yang era o Boa da Forte Pensa assim Estás a ver Mas achas que as dicas Iam estar Não iam estar datadas? Pai, ele também evolui Sim, sim Não, não, não Não estou a dizer em termos de Não estou a dizer em termos de forma Estou a dizer em termos de conteúdo Olha, imagina A battle A forma claro que evolui A battle, por exemplo Do Yang contra o Kainz Ou contra Ou mesmo contra o Smile Por exemplo Para não pegar na do Prof Sim, sim Mas também pegando contra o Prof Estou a perceber Se isso fosse Pai, era só um round Porque aquilo também Os rounds na altura eram de um minuto Um minuto e meio Pegavas isso tudo E fazes só aquilo um round Se ele traz isso Hoje Hoje É forte É forte Num round Mas é forte Mas é forte Mas para mim é forte Tipo vasto Lembras-te do que nós falámos Do vasto contra o AM? Sim O vasto tem aquela postura de rapper Mas nas dicas Eu senti que algumas Podiam estar um bocadinho datadas Embora ele faça aquilo muito bem Estás a ver? Mas já, por exemplo O vasto é um gajo Que merece grande a prop E ele teve bem bem contra o AM Então Já, forte e acero Ok Não estou a refutar Sim, não estou a dizer ganhão Estou a perguntar Se ia ser a E-game hoje É isso Não, a E-game podia não ser Mas era um B-plus Eu acho que ainda era um B-plus Estás a ver? E um B-plus Contra alguém que não traga Tanto avacalho Ou que não seja tão funny Ou até que tenha brancas Um B-plus ganha Não, às vezes Não é mesmo? Sim Então é por aí Estou à espera Antes de fecharmos isto Estou à espera de adereços? Um round é perigoso Um round com adereços É perigoso Mas assim, não é? Eles têm que explorar ângulos novos O Wilson não vai trazer adereços Eu acho que ele não costuma trazer muitos Ei, trouxe o avô Ok Já Ele chegou a trazer o avô Por acaso tem saudades o Wilson Traz alguma outra aventura Só pela nostalgia Olha, na primeira B-roll trouxe Podia, ele se calhar Podia fazer uma história quase Sim, sim Tipo uma goleira Que saia Era engraçado Era engraçado Estava a perguntar pelos adereços Nesta batalha em específico Porque pronto, é isso Eu acho que o meu round é sempre difícil Trazer adereços, não é? Para não estarem a revisitar ângulos E revisitar Sim Mas eles é que são os especialistas Não estou preocupado com o conteúdo Não, não Acho que isso vai ser grande a battle Não deles é Vou dar o Wilson Vou dar o Wilson Estamos sempre a dar de volta ao Eddie, pá Já, mas eu quero dar ao Eddie Corpoi do Eddie Mas acho que o Wilson é favorito O Wilson é favorito, já Mas dou a vitória ao Eddie Ok Eu gostava que eles empatassem Nos meus livros, malta Calma Não sou Nos meus livros gostava que isto ficasse empatado Para mim o Wilson levou A primeira battle E eu gostava agora que o Eddie levasse esta Embora acho que o Wilson O registro do Wilson E ser uma ronda Vai Sim Acho que é pelo registro Eu acho que neste contexto O Wilson tem favoritismo Está a lhe dar vantagem Está a lhe dar vantagem Sim, sim Ok Mas pá, eu fico com pena Estamos sempre a falar mal do Eddie Tipo, dá de rotas Nós falamos sempre bem do Eddie É mais isso, não é falar mal Dá de rotas Em termos de rotas Sim, recentemente Mas pronto, calhou É pá, o resto também só apanha Sim, sim Ah, Wilson Já nem sei Sim Com o Flá joa acho que viremos a ele Sim Com o Flá joa acho que teremos vitória Ao Eddie Não me lembro Não me lembro Não me lembro Já Não me lembro o que é que dissemos Foi mega battle É isso Demos ao Flá joa lá Depois não sei se voltámos a falar Sim, foi Nós não fizemos preview, não é? Sim, sim Lá no concerto do Valet Demos ao Flá joa Sim, sim Porque lá está O Eddie é penalizado por causa disto, mano Há um denominador comum Em todas estas consideradas derrotas Da nossa parte para o Eddie Que é Ele tem que trazer dicas mais impactantes Tipo, mais de punchline Punch direta Que deu logo na primeira impressão Quem está lá ao vivo perceba logo Ele tem que cativar um bocado Mas se calhar o estilo dele é Mano, eu faço o meu trabalho boé bem Eu sei que sou muito bom A construir de forma complexa E se calhar ele mesmo prefere que as pessoas apanhem em casa Porque ele não faz para ganhar ali É meritório Ele faz porque ele acha E justamente ele acha que é o que tem a melhor caneta Porque ninguém tem a minha caneta E porque ninguém tem a minha caneta Nós dizemos isto mais vezes do que a saudade É verdade Mas sim, ninguém tem a caneta do gajo Ele escreve que é para cospa a cena dele E não é para ganhar ali ou whatever Tipo, é para ter a melhor barrel possível Com a melhor caneta possível Eu percebo isso Pode não ganhar Então batalha contigo próprio, não é? Bem, qualquer dia Estás a pensar, não, não Estou a ser advogado do diabo Olha, isso é uma dica Batalhares com o espelho Mas não podes descartar Acho que é importante adaptares A tua batalha ao adversário, não é? Essa dica do espelho Tens a barra do AM contra a Unimaneira Ah, já, já Que fala para a máscara Para mim próprio Isso aí Isso é uma barra E se houvesse barra do ano Foi ano passado já Foi ano passado Já acabou Não ganhaste que barra do ano Foi o Real Punch Era a barra ou a round? Round foi round Ou foi barra Não sei Não sei Não foste isto Vamos falar do esperado, não é? De um dos melhores barrel rappers de sempre Sem dúvida Vai batalhar contra o Disaster Estava à esfera Estava à esfera Estava à esfera É verdade Não, não, não É verdade Ou não? Sim, sim, sim Sim, é verdade Burns contra o Disaster Não é? Como o... Ricardo contra o Disaster Quem está a ver isto Ainda não viu também Warm-up Já, estamos aí Vejam o warm-up Já, já, já Vejam o warm-up Compensa Pode ser que esteja para aqui Não sei Não percebe bem o YouTube, malta A gente não percebe muito bem Como é que funciona Editar as cenas Mas já, vão ver o warm-up Que nós fizemos O Burns deu aí Umas dicas muito engraçadas Yes E também falou da mãe do Disaster Vão ver, malta Pois é Estou a gostar Falou da mãe dele só Que está viva, malta Que está viva Quer dizer Até lá Não, não Espero que sim Espero que esteja viva ainda Mas acho que sim Estará com certeza Estará com certeza Mas sim Burns e Disaster Tem aqui a questão Diferente, não é? De ser em inglês Tudo o que já falámos Já tudo já abordámos com o Burns Isto... Quem é que vai ganhar? Não sei se importa assim tanto Acho que importa uma boa prestação Até mais do Burns Do Disaster Sim Acho que o Disaster Não vai... Não, acho que ele está a cagar Ele encara todas as battles Com boa seriedade Isso é uma coisa Eu espero que sim No meio das mil e tal batalhas Que o homem tem As 114 batalhas Numero oficial Está a batalhar à toa já Calma lá Há sim tantas barras É desde 2006 Há sim tantas barras Quem é o rapper aqui na Tuga? Aí, por acaso curti a fazer Eu gosto de números Eu já pensei nisso Mas eu curti a contar Quem é que bateu mais vezes Pois é A mandar falar eu vou dizer sádico É possível É bem possível Digo já Sem que ele já ouve tantas ligas Sádico com a BAP também Sim, sim Se quer não foi o Joker Também está a pensar O Joker tem boas O Joker chegou tarde À knockout Mas ele participou naquela cena É da Associação de Estudantes Ou que é? Das listas Que ele teve a batalhar Ah, não conta? Ele e o Sully Acho que faziam boas listas Ah, acho que isso não conta Não, não Estou a falar de dicas Ok, tipo Estou no YouTube É quase acho que estou no YouTube Sim, sim Não, pá Isso é o que conta, mano Isso é o que conta O L.C. se toma balanço Acabava a ser ele, velho Então o L.C. se fizesse nove batalhas por ano Já, sim, sim Em cinco aninhos Era o gasto Será que o L.C. está a precisar de um revamp também Tipo BAP para Sádico? Isso foi grande a mudança Digo já, mano Para ser ele É lixado, pá Acho que o L.C. é para L.A.N.S. Crazy Ou é para lá cantero Aí Que estupidez Que estupidez, pá Pô Estou bomzinhos Não, não, mas tive bem Foi boa barra Mas era preciso Foi boa barra Foi boa barra Era preciso, cara Não, não Ainda ninguém mandou essa É possível É possível Parece um boi da óbvia É, boi da fácil Que estupidez Eu não me lembro, desculpa Queria só estigar o L.C. no fundo Isso fez chunga Não foi, não foi O L.C. Nós damos bola ao L.C. Nós ao longo dos tempos Temos dado boi sangue ao L.C. Nós estamos só tristes Queres mandar beijinho? A mim nunca me mandas beijinhos, bro É uma cena boa Mandar beijinho para aqui também Tudo bem Achas que eu não mereço love? Ah, rala daqui Isso é contigo Para a teta Mas já Disaster Barnes Queria dizer para recu Queria dizer para recu É a cabeça de par recu É pá, isto já falámos muito Desastrado com o Barnes Veja o warm-up Veja o warm-up Porque temos aí uma conversa densa Sobre muitos tópicos relevantes Sim, sim Muito importante E depois também há perguntas Mais focadas também Mesmo ao Barnes Que está no Patreon da Smoking Mais sobre a batalha Mais sobre a batalha Se bem que também falámos da batalha No nosso segmento Mas já Vale a pena ir enxergar É pá Não quer dar verdito nesta batalha Sim, o Barnes ganha fácil E portanto Não, não É pá O Barnes vai Sim Sim O Barnes vai ganhar Vamos ver assim O Disaster foi entrevistado por nós Não E o Burns Pronto É só isso É por aí E mesmo a nível de cabelo O Burns está à frente E o Mangakawa também está à frente Sim, o Mangakawa está à frente Mas olha que o Disaster usa boa em Mangakawa Também O Zaboe Só que às vezes é aquelas que Pá, aquilo nem é Mangakawa Parece aqueles coletes Coletes de malha Quase dos Ok Dos coisas que é Tipo tem a parte da frente Depois tem só a parte de trás E aqui é quase tudo a ver Ok Não curto nas cenas Qual é que acham que é o drip Que ele vai trazer? O Disaster Fá treino do Siri Com os boys Acho que ele vem com calções E Mangakawa Uma coisa assim Também dá calor E eu espero mesmo Que o gajo venha de sweatshirt Que é para depois apanhar Aquele calor Tudo Vais ter quebra de tensão Não estás à espera Não estás à espera O boy vem como toda a gente De delay Tipo Jordans Ou Air Force Air Force é mais 635 Como assim No bolso Ou não Ele vai matar o Disaster Vai matar o Burns Vai ser tipo É o adreço É o adreço É um bocado Ok Mas estás a dizer Não é para continuar Não é para continuar Não é para continuar Não é para continuar Tipo Vem cá jogar a bola contigo Não é uma contratação Porque ele não vai ficar cá Mas tipo Tu estás ali Vais treinar às treças e quintas Não é? Um gordinho Pronto Estás a jogar no Águias E um dia Vais para ter um jogo ao domingo E de repente Está lá o Ronaldo Para te puxar uns balcos Lá fora A indústria O game está Muito mais avançado Só pelo facto De ele ganhar Acham que ele vai trazer Muitos rapazes com ele Não sei Não sei Não faço ideia Ou será que vai ser O One Man Show Não Não vai ser Vai ser como uma pessoa cru Vai ser muito quente Tem de aproveitar Para ver isto Nós vamos reforçar isto Ninguém nos pediu Para estarmos aqui a reforçar Mas nós achamos mesmo Que isto é uma oportunidade Incrível Isto nunca aconteceu aqui E se conseguirem ver ao vivo Sim, nem sabemos Vai acontecer outra vez Gostávamos que sim Até pode ir alguém De cá para lá De cá para lá Mas sim Mas mesmo Que aconteça outra vez Não deve ser o desastre O desastre agora Não vem sempre cá Fazer um Isto não é Erasmo Sim, sim Portanto Se calhar pode vir outro Podem vir outros Está-se bem Mas o desastre Pode não vir E o desastre Estamos a falar do desastre É indiscutivelmente Um dos top 5 É um dos top 5 É pá Acho que Quem gosta minimamente disto E quer começar a gostar mais Ou quem gosta Quem gosta Acho que é impensável não vir Porque é o desastre E não só isso E não só não ser o desastre Mas é pá Vamos reforçar a cena É representação Não é da tudo Também Mas reforçar a cena De que ver eventos ao vivo É muito diferente Se vocês tiverem a oportunidade Traga um leque E uma toalhinha Tem que fazer leque E uma toalhinha Porque pode estar calor Pode ser que agora as condições Não é que as condições sejam más É calor humano Faz parte da experiência Sim A orgias não comporta igual Eventos ao vivo Estava a dizer Vale a pena Se tiverem a oportunidade De pegar para ver Ver no YouTube É engraçado E também tem as suas vantagens Sim Eu vou chegar lá Puta Eu vou chegar lá E vou começar logo A mandar as vidas Mano O meu ordenado deste mês Vai para as bifanas Do turma académica Ok Ok E se não vai haver bifanas Não vai bifanas Eu vou bifar com o pessoal lá Gostei Gostei Vais bifar Vais pagar bifana Essa é a pergunta Que interessa Como assim? Claro que tenho que pagar Não A mim Achas? Sim Então Não Eu sei que tens de pagar Se queres uma estrela de audio Estava a ver Estava a perguntar Se tenho que pagar Vou roubar Vais roubar a bifana Vais lá tirar Queimaduras de quarto grau Mas está se bem Ah para o caralho Põe a minha bifana Barreco de merda Mas já É isso Estamos quanto tempo? Muitos Muitos? Estamos bem Estamos muitos tempos Saudáveis Ok E é isso aqui Pronto Quem ainda tem recomendações A minha recomendação é esta Lá por go one round Está aí quase 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 A rebentar Ok Apõe a dica E vão lá ver Porque As vossas expectativas Não vão ficar desparudadas Certamente Compensa Compensa Tens algum? Acho que não Ficamos para aqui Lá por go one Sim Ok Ok É isso Comprem um bilhete Ah e orgias não comportam Comprei um bilhete Comprei um bilhete Mandem nele Estranho Eu trato vocês Estranho Estranho Queres acabar Nesta semana Olha eu Desculpa O meu está perfeito Rapaziada Portem-se bem Até para a semana Estamos aí Foi Tchau